Ora, para que cada hora fique de nada do nariz De modo que não podemos ser a nossa espiã Posso te dizer que o cara não tem uma casca? Por quê? Ora, para enfiar a cabeça lá dentro Ou tu acha que é para dar as filhas e ficar com os corpos sem abrigo? Preciso esquecer o meu afeto Um pai tão amoroso Meus cavalos estão prontos? Já até os bumbos foram buscar Se eu me tomasse tudo pela força Monstruosa ingratidão Ó céu bendito Você é com a minha razão e não quero ficar louco Louco não Se tu fosse meu bom Didi Que ia apanhar muito para aprender a ficar velho antes do tempo Então assim Tu não deverias ter ficado velho Antes de ter ficado sábio Senhor Senhor Escreve com o seu pai Que eu informei teu grupo e compagre aqui A cabeça dele e o general esta noite Como assim? Não ouvim falar de uma guerra provável e eminente Do grupo e compagre de Alcânia? Não tem uma palavra Mas vai ouvir na série Entre aí Faça que venha esse livro O Luke Aqui está prontinho O melhor melhor Mais um filho que reforça a minha trânsula Meu papel é difícil Devo representá-la por um cara Irmão 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 Uma palavra irmão O que foi a ti? Meu pai Vigia Já descobriam onde está-se escondido O Luke de corpada vem aqui nesta noite Você acha alguma coisa contra ele? Não Revença Revenha um apalado Bom senhor Pacheco Me perdoe Mas eu terei com os assos Toma Vigia e dependente Renta-te Eu vou te fazer meu pai Vai Foge Agora Adeus Agora Um pouco de sangue Mesmo mostrará a todos Que a batalha foi feita Já vi Begros fazer muito mais do que isso Comenta Vai 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 Socorro Vai 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 Muito bem Edmundo Onde está o cadáver? Repare senhor Eu estou sangrando Edmundo Onde está o cadáver? Ele foi por ali meu senhor Quando viu que não ia conseguir de maneira alguma Persiga-nos Olá prazer Não ia conseguir de modo com quem? Me persuadir de assassinar vossa senhoria Bem resumo meu senhor Vendo a repugnância com que eu me opunha A sua inteligência desatronada Ele? Um impenu feroz Com espada pronta Atacou-me Inferiou-me Um braço Mas aí Ao verem crescer no combate os meus sentidos despertos Pela justiça da causa Ou porque eu assustasse o marmão que fiz Fugimos subitamente Que vá para bem hoje Não ficará nestas erras E ser capturado E morto Então meu pobre amigo Desde que aqui cheguei Pode-se dizer Que foi agora Que eu tenho ouvido notícias estranhas Se forem verdadeiras Toda a vingança é pouca para punir o culpado Como está o senhor? Ó senhora Com meu velho coração despedaçado O afiliado de meu pai atrapou contra a tua vida? Eu devia me ocultar só de vergonha Ele não era companheiro desses cavaleiros devassos Que protegem meu pai? Eu não sei se fala É terrível Sim Ele pertencia a essa camada Não admira então que tenha tais intenções? Eles queriam matar o filho Para pilhar e consumir as suas rendas Essa tarde mesmo Meu irmão me mandou informações sobre eles Com tais recomendações de prudência Que se vierem a se instalar em minha casa Eu não estarei lá Nem eu, Ray, te garanto Edmundo Sei que desse a teu pai uma prova de devoção filial Apenas o meu dever Descobriu a traição do outro E ao tentar aprender ou receber o ferimento bem e bem Mandei perceber Faça com bem entender Use de como quiser minha autoridade Quanto a tia, Edmundo Cuja virtude e lealdade tanto se recomenda por si só És um dos nossos É de natureza profundamente de algo que estamos precisando Meu senhor Eu o servei fielmente E acima de tudo Dórigão, Zéssico Nosso pai nos escreveu e nossa irmã também Sobre divergências de tal ordem Que achei mais prudente não responder ela de casa Os mensageiros estão aí fora aguardando a nossa decisão Bom e velho amigo Acalma o teu coração e dá o teu conselho Impressentível ao nosso problema Que exige uma ação imediata Com as vossas graças, suas recomendações são sempre lindas Vamos, meu senhor Bom dia amigo Pertenço a esta casa? Pertenço Onde podemos colocar nos papais? No pântano Ora, por favor, me diga um amigo Eu não sou teu amigo Que traga vazio Eu te conheço Mas eu te conheço, camarada Quem me toma? Por um canalha Um velhado rodante Um covarde sem sangue no fígado Que foge da luta e se queixa a justiça Por uma mistura de mau caráter Mendico Covarde Rufião Filho e herdeiro de uma cadela bastarda A quem eu esprocaria até os tolimentos Se negar a memória Se não vai desistir Mas se mostrou o espírito tu és Calca já a sua forma Por favor, me não conhece Não te conhece Enfila a cara de cara de causa E tu és para negar que me conheces Há dois dias a traga Eu te espanquei diante do rei Vai embora Não tem nada Não é pra contigo Viesse trazer cartas contra o rei Que está afundado da mulher na vaidade Contra a realeza do pai dela O ative Enfrenta a luta Ai meu corpo Fale Fale por isso Quem der mais um golpe é um homem morto O que aconteceu? É patife Cuja vida é impoupada Com o afeminado Calado Patife irracional Não sabe ter respeito Sei meu senhor Mas a raiva de seus privilégios E por que essa raiva? Porque vejo patife como este Tendo uma arma na volta Sem o mínimo de honra para defender Traga o tronco venerado farçante Nós te ensinaremos Eu Não vou te trazer o tronco para mim Pois eu sirvo ao rei Traga logo o tronco Tão certo quanto eu ter vida e honras Cair até o meio-dia Até o meio-dia senhor Até a noite E a noite toda Permita que eu lorde a massa graça Para não fazer isso O rei vai se sentir ofendido Ao ver o seu mensageiro submetido a pausa Eu respondo por isso Minha irmã pode achar ainda pior Que o cavaleiro seu tenha sido Ultrajado e agredido a cumprir as suas ordens Vamos meu senhor Enfim e as canas dele Lamento contigo é bom amigo O duque tem seus caprichos Não admite obstáculos nem oposições Mas intercederei contigo O duque não agir bem E isso vai acabar lá Aproxima-te farol deste mundo inferior Para que com a ajuda dos teus raios Eu possa ler esta carta Sou mesma desventura capaz de vermelhas Sim, isso vem de Cordega Que por sorte foi informada do meu procedimento secreto E espera o momento para irrediar Esse estado de coisas monstruoso Com meus olhos pesados Tirem vantagem do extremo cansaço da vigília Para não ver a vergonha deste alojamento Fortuna, boa noite Sorri mais uma vez Gira a tua roda Ouvi gritar em meu nome E graças ao louco propício de uma árvore escapei a caçada Não há saída Nenhum lugar no antigo quarto A mais rigorosa vigilância não procuram prender-me Quanto estou vivo Deve contar no meio da sua varinha frita Estou disposto a assumir o aspecto mais vulgar e miserável O limite em que a miséria da sua degradação do homem O aproxima do inimigo Sujarei meu rosto como estrum Amalarei fracos na minha cintura Como os doentes darei nó nos meus cabelos